O fato aconteceu no dia 6 de setembro, o nome da vítima, José de Ribamar, ele acabou sendo preso, Douglas e amigos telespectadores, por conta de ameaça a um familiar, Lei Maria da Penha, e no momento da prisão dele, ele também estava com o uso de uma garruncha, aquelas espingardas, na maioria das vezes, ela é fabricada de forma artesanal. Ele foi colocado em uma cela com mais seis homens, ao todo sete, e no dia 6 ele foi espancado, não se sabe pelos seis, enfim. Ele foi levado para a unidade de pronto-atendimento, uma UPA, lá mesmo em Timon, e no dia 12 ele acabou vindo a falecer, por conta dessa situação, desse espancamento. Ele não estava sendo investigado por outro crime, somente por isso mesmo, e os seis que estavam na cela dele já estão sendo investigados pelo crime de homicídio. Então, a situação aconteceu no dia 6, e ele acabou sendo levado para a UPA da cidade de Timon, e morreu no dia 12, por conta de todos os ferimentos, Douglas. Tem alguma resposta do porquê das agressões? Não, até o momento não. Nem vai ter, né? Vamos botar a culpa em alguém lá, qualquer pessoa. Assim, o certo é que ele estava lá, recluso, estava preso nessa cela com mais seis pessoas, e essas seis pessoas já estão sendo investigadas, lá é a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.